O governo quer integrar e capacitar os servidores ligados à administração fiscal nas três esferas do poder, União, Estados e Municípios. E para isso, promoveu essa semana aqui em Brasília um seminário sobre o Simples Nacional. Foram cinco dias de debates para levar mais informações aos empresários. O Simples Nacional é um regime tributário diferenciado, voltado para micro e pequenas empresas com receita bruta anual de até 2 milhões e 400 mil reais. Foi criado para unificar a cobrança de seis tributos federais, além de um estadual e outro municipal. A carga tributária também é menor do que a média de outros regimes de tributação. Houve uma simplificação para microempresa. Então, esse é o interesse do SEBRAE, no sentido de que o Simples Nacional seja cada vez mais expandido e mais micro e pequenas empresas utilizem esse sistema. Lilian era professora, deixou a sala de aula para montar o próprio negócio. Emprega quatro pessoas. Com apenas um mês de funcionamento, a loja de bolos já dobrou a produção. A nova microempresária não teve dúvida, optou pelo Simples Nacional. Eu que era professor, pedagoga e nunca tinha metido com comércio, De repente, você ter um imposto único a pagar é muito mais simples para a gente entender, para você controlar na loja, porque apesar de que eu tenho um contador, mas eu tenho que saber o que eu estou pagando, eu tenho que saber o que eu estou ganhando e o imposto único me auxilia muito. Segundo dados do SEBRAE, desde que o Simples Nacional entrou em vigor há quatro anos, o número de negócios formais saltou de cerca de um milhão para quase cinco milhões. Mas apesar desse resultado, o Brasil ainda tem 10 milhões de informais atuando no mercado. E para atrair quem está na informalidade, a estratégia do governo é investir na integração e capacitação dos servidores ligados à administração fiscal nas três esferas de poder, União, Estados e Municípios. Esse foi o objetivo desse seminário em Brasília. O grande objetivo é a integração federativa, capacitação dos servidores da receita, de estados e municípios, para que a micro e a pequena empresa seja melhor atendida quando for a receita ao estado ou ao município. Se ele chegar num balcão de atendimento e não tiver informações adequadas, ele vai ter restrições para isso. Nós sempre falamos que quando chega um empreendedor no nosso escritório, nós temos que estender um tapete vermelho para ele, porque é muito difícil empreender no país. E quando tem pessoas com esse perfil, nós temos que dar a maior força e dizer para ele exatamente o que ele tem que fazer.